Salve, salve, rapaziada! Aqui quem fala é o Gui West Games com mais um vídeo de PES 2017, rapaziada. Mais precisamente, Rumo ao Estrelato. É isso aí, rapaziada. Não esquece de se inscrever no canal, né? Compartilhar e dar o seu like para cada vez mais ter vídeos de PES, né? E hoje aqui, né? Mais um capítulo do Rumo ao Estrelato, né? É a minha passagem aqui pelo Atlético de Madrid está no fim já. Estamos no segundo semestre, né? Estamos na briga na artilharia e no campeonato. Estamos em terceiro, como vocês podem ver. E também sou artilheiro com 25 gols. Bom, agora vamos aqui. Vou jogar, colocar para vocês aqui contra o Vila Real, né? Que é um jogo de extrema importância, né? A gente precisa ganhar para encostar nos líderes e eu manter a minha artilharia, né, rapaziada? Bom, no decorrer do vídeo, como de costume, eu vou, né, passar aquelas dicas marotas para vocês, né? Vou selecionar algumas dicas muito importantes, né? Que irão ajudar vocês aí no diário de vocês do PES, né? Vamos lá para o jogo, né, meu? Que é brincadeira, né? Esse campeonato espanhol está muito difícil. Rola a pelota. Vamos lá, então, né? E já vamos aqui e vem dar uma pergunta, né? Vou dar uma zoiada aqui. Ó, rapaziada, ó, antes de eu procurar aqui a dúvida ou sugestão, não esquece de votar, né? A enquete está na descrição, né? De qual time vocês gostariam de me ver, né? Por hora, o Flamengo está ganhando, né? E também o São Paulo está na briga em segundo. Mas também tem outros times. Devolveu, bateu! Gol! É, meu irmão, aqui, ó, rouba a bola, toca e é lião para passar, rapaziada. É isso aí, está lá dentro, moleque, lá dentro, no ângulo. Bom, agora vamos emendar uma pergunta ou sugestão. Bom, a primeira é do Gustavo Vinícius, ele mandou. Cara, tem alguma dica? Tem alguma dica para você passar? Estou com força de 98, com 22 anos, sou atacante. SA, né? E essa posição eu escolhi. Mas cheguei nessa força e estou jogando como lateral. Como eu faço para ser atacante de novo? Bom, ô, louco, olha. Baguncei aqui, meu. Tô, chute no ar e vai embora, moleque. Bom, espera só terminar essa jogada aqui, mano. Porque eu já, eu gravo junto, eu gravo jogando, né? No começo eu não... Nossa, eu pedi errado. Bom, então, respondendo a sua dúvida, né? É, muitas pessoas estão me perguntando isso, né? Por que que elas são escaladas de lateral direito? Bom, você tem que fazer em menu de jogador. Ouça bem, rapaziada. Menu do jogador. Ir lá em todas as posições e colocar apenas a que você tem interesse em jogar. Por exemplo, ah, eu não tenho interesse em jogar de lateral direito ou de zagueiro ou de volante. Então, tira. Tira todas as opções que você não quer jogar. Senão, o PES vai te escalar nas... Nossa, escalar, eu falei, até perdi o raciocínio. Vai te escalar em algumas posições que você não gosta. Por exemplo, na seleção brasileira, eu não tirei a opção de colocar lateral direito. E, por isso, fui escalado como lateral direito durante três partidas. E eu não sabia o que estava acontecendo. O que estava acontecendo era isso. Vai em menu do jogador, posição preferida lá. Tira todas as opções de lateral direito, lateral esquerdo, volante, zagueiro, todas. Só deixa de atacante ou meia. Ou então, na posição que você gostar. Se caso você que joga de lateral... Eu nunca vi alguém jogar de lateral, mas... Se caso você joga de lateral, é beleza. Mas, como a maioria das pessoas joga de meio campo ou atacante, né? É importante você fazer isso, né? Bom... Olha... O Vila Real é um time também de posse de bola. O Atlético de Madrid, ele não é muito da minha característica, né? Eu fui ver, na verdade, depois que eu fui para ele. Mas eu estou me dando muito bem. Pelo menos... Na primeira temporada eu joguei muito bem. Fiz bastante gols, né? Lógico que não foi gol do Barcelona, né? Mas é isso aí. E... Toca a bola, meu filho. Caramba, o jogo está complicado. Bom, vamos me dar uma pergunta aqui, né? Quanto rola o jogo... Eu vou mandar só... Um... 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 Um empreite aqui, rapaziada. Aqui... Eu estou... Nós estamos chegando... Nossa... Estamos chegando a quase mil inscritos. É... Isso é uma... Uma grande honra, né? Porque, na verdade... Eu não faço isso por mim. Eu faço isso pelo PES. Porque eu sou muito fã de PES. Realmente, eu jogo quase todos os dias, né? É... Desde criança. E... Eu vou preparar um vídeo bacana aí. E também, rapaziada, não esquece... Que eu falei em alguns vídeos anteriores... Que eu vou colocar um... Não só PES, como vou colocar também NBA... E um outro jogo de tiro. Que em breve estará no canal. Provavelmente sábado ou domingo... Já vai estar aí no canal. Beleza, rapaziada? É isso aí. Então, vamos para o... Para a próxima dúvida. Vamos lá. Vamos ver aqui. É que é muitas, muitas, muitas dúvidas. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Aqui. Eu jogo isolado no ataque. Estou na América Mineira. Estou com 90 de força. Ainda consigo passar pela defesa. Mas, mesmo assim, é difícil. Bom, na verdade, ele afirmou. Não é uma pergunta, né? Ah, não. Sim. Aí, no comentário seguinte, ele falou... E eu não consigo mudar de time, né? O que eu faço? Bom. É o GJP Gamer. Bom, na verdade... Na verdade, o que você deveria fazer é o seguinte. Como se diz? Se não está vindo propostas, como muitas pessoas não veem propostas, né? Você tem que ir lá no seu menu e colocar o time que você gostaria de ir. Negociação, né? Na verdade, se eu não me engano. Você tem que ir lá e ver aonde você gostaria de jogar, né? Escolha o time e coloque lá, né? Que você tem preferência. Porque ficar esperando proposta nesse PES 2017 e também no 2016 é muito relativo. Porque, por exemplo, na minha conta aqui, por exemplo, eu recebi uma proposta no vídeo anterior, como vocês poderiam ver. Eu recebi uma proposta do... proposta do Bayern Leverkusen. Muito boa proposta, né? Mas, como prometido, eu vim jogar aqui no Atlético de Madrid dois anos e vou cumprir o contrato, né? Mas, o que você tem que fazer é isso. Ficar esperando proposta não é muito bom, não, nesse PES. Como de costume, eu apanho. Normal, meu time apanha. Vamos lá. Bati puta. Foi muito forte, mano. Bati errado, cara. Caramba, bati errado. Não era pra fazer isso. Mirei errado, bati errado. Tomei a bola. Agora tá. Eita, já lançamento. Então, o Atlético de Madrid, ele só lança, cara. Isso me tira do sério isso. Olha isso, mano. Não é possível, cara, esses carrinhos. Eu tô falando todo vídeo, cara. Inacreditável. Todo vídeo é a mesma coisa, cara. Inacreditável. Bom, vamos lá aqui com a próxima dúvida ou sugestão, né? É o Tutoriais e Jogos, né? Ele me perguntou... Aqui. Meu parça, me ajuda, mano. Eu evolui muito graças a você. Já estou com 88 como SA, mas eu quero mudar de posição. Todo jogo eu jogo como lateral direita. É a mesma dúvida do anterior, né? Como faço pra ser um CA ou SA no jogo, né? Então, é a mesma dúvida, né? Que essas dúvidas... Estão vindo muitas dúvidas dessas, né? É a mesma coisa. Não tem muito segredo. Não tem essa de... Ah, você é o melhor, eu sou o travante. O cara é o melhor. Não, tem que ir lá no meio do jogador e na posição preferida colocar centroavante ou segundo atacante, né? Porque se depender do técnico aqui no PS te escalar no outro você quer, pode esquecer que ele não vai te escalar, cara. Então é bom você ir lá, né? Bom, rapaziada, o jogo tá... Olha... Puta que lá merda, mano. O jogo tá muito bom. É... Eu gosto de mostrar o jogo inteiro, né? Como eu já disse, pra vocês verem todas as movimentações durante o jogo, né? Olha, olha, olha isso, meu. Meu jogador não fica em pé, cara. Agora não foi falta. Vou ser sincero que agora não foi falta. Olha, cortei aqui. Olha isso, mano. Meu Deus do céu, velho. Isso que é foda. O cara dá um carrinho desse, né? Aí ele toma amarelo. Aí todos os caras que der carrinho desse aí... Dá uma olhada nisso. Completamente na perna do jogador, cara. Aí machuca meu jogador. Ficou três, quatro semanas fora. E o cara toma só amarelo, cara. Aí continua a pancadaria, mano. Isso aí tem que ser corrigido no 18, porque não é possível, cara. Pô, é muito violento esse pé de 2017, mano. Você é doido, cara. Tem condição assim, mano. Repetindo a rapaziada, né? Provavelmente até domingo ou segundo. Até vai, no máximo terça-feira, né? Eu vou postar um jogo de arma, um jogo de tiro. De arma é fogo, né? Jogo de arma é fogo. Jogo de tiro, né? Ele é novo, lançou. Eu sou muito fã desse jogo, né? Joguei desde o Xbox 360. Bateu. Então, eu sou fã dele desde o Xbox 360, do Playstation 3, né? Joguei no computador também. E vou passar pra vocês, né, rapaziada? Bom, está chegando ao fim o jogo, né? Provavelmente iremos ganhar. Se a zaga ajudar, né? O cara, olha lá. Caramba. Tira essa bola daí, mano. Pelo amor de Deus. Aí. Ganhamos. Bom, rapaziada, o vídeo de hoje foi esse, né? Espero que vocês tenham gostado. Vai mandando as suas dúvidas aí nos vídeos aí, né? Suas sugestões. Vote na enquete, né? Não esquece de se inscrever no canal, né? Tudo que eu falei está na descrição do vídeo aí, rapaziada. Tamo junto. É isso aí, mano. Vamos ver a classificação. Tamo em terceiro. Tá bom, um real ali, dois pontinhos. É isso, então, rapaziada. Falou. Tamo junto.